Você lembra dele? O ator e comediante Carlos Villagran, conhecido por ser o eterno Kiko do seriado mexicano Chaves, com certeza já alegrou a sua infância. Recentemente, Carlos Villagran voltou às manchetes de notícias, mas infelizmente não é por um bom motivo. O comediante, que tem 79 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata. A revelação foi feita à revista People espanhola. Villagran descreveu a doença como um assunto delicado e admitiu ainda não ter pensado em seu testamento. Ficaremos, portanto, na torcida pela recuperação do eterno Kiko.